O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Tanto triste eu te peço, me ajude a me ver Muitas coisas que acontecem, não consigo entender Eu fiz tudo no passado, para hoje não me valer Quem eu amo foi embora, me deixou, não sei o que O destino que dá fim, eu nada posso fazer Construí muitos anos, pra no mínimo perder Casa Cedês, eu quero te procurar Aonde que ela foi, aonde que ela está Prefiro viver sozinho, do que outro seu lugar Prefiro viver sozinho, do que outro seu lugar A noite cheguei em casa, encontrei um milhão Dizendo que foi embora, pra seguir outro caminho Eu pergunto que nessa hora que me fez chorar baixinho A carta dizia assim, me perdoe, pezinho Pra mim não pode ir sozinho, levei o nosso felino A chave, a chave de nossa casa, está com o nosso vizinho Casa Cedês, eu quero te procurar Pra onde que ela foi, pra onde que ela está Prefiro viver sozinha, do que outro seu lugar 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 Eu preciso lhe dizer, eu estou amando a outra Igualzinho a mesmo eu sei Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Basta pra fazer amor, ela também é gostosa Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que ir pra furar na rua O que aconteceu, você mesmo é muito incrível Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Agora você pode, fazer o que me quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Eu soube tanto amor, uma vida de casal Vou te dar as cinco vezes, eu vou dormir com a final Ela me entende, ela não é ciumenta Se você é muito brava, não tem homem que te aguenta Deixa de ser tão nervosa, esse cala é sua boca Todo mundo por aqui, pensa que você é louca Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que ir pra furar na rua O que aconteceu, foi você mesmo quem quis Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Agora você pode, fazer o que me quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Soube tanto amor, uma vida de casal Vou te dar as cinco vezes, eu vou dormir com a final Música 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 Quero tanto seu amor Música Quero ter você de volta Música Sem você aqui comigo Música A solidão não me solta Música Música Pegava flores pra você Música No verão a gente viajava Música Impossível esquecer Música Se ela não me quiser mais Música Acho que vou enlouquecer Música Música Tô ida atrás de você Música Tô a voa andorinha Tô a voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu pau Até como o andorilho S тому aconteceu nessa ninguém Eu tô tudo mais um pouco Bola ninho do meu bem Tô a voa andorilho Tô a voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está no seu par Assim como o andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Não aguento esta saudade, está me tirando o sono Tô bebendo, tô largado, peito cachorro sem dono Se ela não me quiser mais, acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você Boa, boa, andorinho, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está no seu par Assim como o andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Boa, boa, andorinho, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está no seu par Assim como o andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Não encontra amor em casa Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Mas não quero envolvar Vou viver com esse amor Eu sou tudo mais um pouco coladinho por meu bem Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a minha vida E a culpa é toda boa Vou viver de bar em bar Vou viver de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Conviver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero revolver Conviver com esse amor Conviver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero revolver Conviver com esse amor Conviver com esse amor Todo esse tempo que gosto de tomar um Gostou de parra, de farró e de beber Com meus amigos no meio da mulherada Vou até de madrugada, gente curte pra valer Mas a mamãe vive brigando comigo Dizendo ela que só quer oposição Fica ligando, chamando pra ir embora Dizendo que tá na hora Eu não vou não 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 Sobre esse tempo que gosto de tomar um Gostou de parra, de farró e de beber Com meus amigos no meio da mulherada Vou até de madrugada, gente curte pra valer Mas a mamãe vive brigando comigo Dizendo ela que só quer oposição Fica ligando, chamando pra ir embora Dizendo que tá na hora Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não, 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 eu não vou não Hoje em passado eu liguei Ela não quis atender Ela não quis atender Eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não 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 Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós ficamos juntos Eu peguei pesado Esse coitinho que eu desejo ver Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero desviar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar refinho Vai ficar no frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me controlar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Hoje nós ficamos muito Eu peguei pesado E se coisa que eu devia dizer Eu estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor se o nosso amor acabar Se o nosso amor acabar Se o nosso amor sair da minha vida Outra bebida não vai me controlar Essa aqui vai pra todos meus amigos cornozeiros As vezes eu fico pesando Por que tem que ser assim? Hoje está pronto de alguém que se quer lembrar de mim Eu viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor E não vai você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Só o meu dia diferente Nasce sol e saudade sua Faixão enquanto tem pouco queimador se fez Uma saiva do meu Uma saiva desenhando Vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Nasce sol e nasce lua Só o meu dia diferente Nasce sol e saudade sua Toda estrada que conheço Vai pra lá e vem pra lá Só a estrada do amor Que não vai você voltar E não vai você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Só o meu dia diferente Nasce sol e saudade sua Só o meu dia diferente Nasce sol e saudade sua Só o meu dia diferente Nasce sol e saudade sua Nasce sol e saudade sua Nasce sol e saudade sua Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade dela Tava com saudade de Deus Faz que esse dia Que não vejo meu amor Faz que esse dia Que eu estou distante dela Com o coração batendo Igual pra amor Acelerado e apaixonado por ela Faz que esse dia Que não vejo meu amor Faz que esse dia Que eu estou distante dela Com o coração batendo Com o coração batendo Igual pra amor Acelerado e apaixonado por ela Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Tava com saudade de Deus 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 Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade dela Ela com saudade de Deus Faz que esse dia Faz que esse dia Que eu estou distante dela Faz que esse dia O coração batendo Igual tambor Acelerado e apaixonado por ela Faz que esse dia Que eu estou distante dela Faz que esse dia Combatendo igual tambor Acelerado e apaixonado por ela Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Essa música vai pra você, Madrid Um abraço, meu amigo Tô tomando dor pra acalmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Tô tomando dor pra acalmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Quem eu tanto amo hoje me deu Um fora e naquela hora Quem chorou foi eu Quem eu tanto amo hoje me deu Um fora e naquela hora Quem chorou foi eu Quando eu lembro dela Peço em morrer E me está cara na pinga De tanta saudade Quando eu lembro dela Peço em morrer E me está cara na pinga De tanta saudade Entro no meu carro E aumento o som E saio zoando por essa cidade Entro no meu carro E aumento o som E saio zoando por essa cidade Me disseram que ela hoje está com o outro Falando pra ele Falando pra ele que me esqueceu E disseram que ela hoje está com o outro Falando pra ele que me esqueceu Aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga É pobrema meu Aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga É pobrema meu E aí eu lembro da pinga Eu me acordei viajando bonito Vem tá rindo, vem tá rindo É a última vez, é a última vez Hoje eu acordei viajando bonito Vem tá rindo, vem tá rindo É a última vez, é a última vez É a última vez, é a última vez Conheço o cara que é o garanhão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana quebrada dentro do fosquinha Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez É a última vez, é a última vez Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez É a última vez, é a última vez Conheço o cara que é o gordozão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana quebrada dentro do fosquinha Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez É a última vez, é a última vez Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez É a última vez, é a última vez Tenta rir, tenta rir Tenta rir, tenta rir Música Mulher, diga o que você tem Se eu errei quero lhe pedir perdão Qual o motivo que você me deletou No Facebook o WhatsApp do amor Qual o motivo que você me deletou No Facebook o WhatsApp do amor Dia, noite, noite e dia eu te ligo Coração verde querendo desabafar Eu sinto o cheiro do suor do seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Eu sinto o cheiro do suor do seu lençol Eu tenho medo de você me acabar E manhãzinho quando sai o meu cavalo Bata a saudade e a tristeza no olhar Mulher, vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher, vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu E manhãzinho quando sai o meu cavalo Bata a saudade e a tristeza no olhar Mulher, vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher, vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher,歌, tudo o que aconteceu Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pela rua da cidade Mergulhando na paixão Louco de saudade dela Tô tentando encontrar Azeite me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois da briga com recordação Fica em pedaço e o meu coração Ache a cerveja pra curar E o ter a dor é a soledão Eu só repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito essa dor É só se eu picar de pão Não preocupe com a despesa Aumenta o som da TV Copo de bebê Essa e outra cerveja Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhando na paixão Louco de saudade dela Tô tentando encontrar Tô tentando encontrar Azeite me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois da briga com recordação Fica em pedaço e o meu coração Ache a cerveja pra curar E o ter a dor é a soledão A canção repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito essa dor Mas se eu picar de pão Não preocupe com a despesa Aumenta o som da TV Copo de bebê Festa e outra cerveja Aumenta o som da TV Copo de bebê Festa e outra cerveja Festa e outra cerveja Festa e outra cerveja Festa e outra cerveja Não é bebê, se você vai esquecer de mim Não é fugir, se nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir, para onde quiser E mesmo assim, lembrará de mim, aonde estiver Foi a mentira, que o ciúme fez com paixão Fizeram que rir, se magoar o seu coração Amar não recrime, deseja não redir a sua paixão Forçar que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais os tanques tiver, vai vontade Que terá de viver Enchendo o seu nome, meu bem é do seu E todas as tráceas que você viveu Quando mais os tanques tiver, vai vontade Que terá de viver Beijo é do seu nome, meu bem é do seu E todas as tráceas que você viveu E todas as tráceas que você viveu Eu recebi um convite pra lá, mandei a resposta Mandei selar meu cavalo e pra lá eu fui andando Cheguei na porta do black e o boi já tava acabando Quando cheguei na fronteira, dei um grito e o boi saiu No meio da maçaroca, no meio meu cavalo abriu O boi velho desabomou, no meio da faixa caiu A fia do fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita pra mim nunca mais faltou Dizem que eu vivi a história e hoje já tenho três amor A fia do fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita pra mim nunca mais faltou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti